Agora sim, com o Edson Neves, na Quintino Bocaiúva, tem um acidente por ali. Edson, o que aconteceu? Vamos lá, Fernando. Nesse momento, cinco pessoas sendo atendidas pela equipe do SEAT, aqui no cruzamento da rua Quintino Bocaiúva com a rua Belo Horizonte. Um acidente, né? Um acidente, na verdade, não teve abatida efetivamente, Fernando, mas por conta da freada brusca do ônibus, essa situação registrou, então, cinco pessoas precisando ser atendidas aqui pelo SEAT, ferimentos leves, a gente percebe que tem uma senhora ali com a cabeça mais enfaixada, essa que acabou tendo um ferimento um pouco maior. Nesse momento aí, os socorristas do SEAT, o Soldado Cardoso e o Cabo Zonta, conversando com as vítimas e fazendo esse atendimento. Esse ônibus, então, da Grande Londrina, que faz a linha 314 Olímpico, segundo informações, Fernando, tanto o ônibus quanto o carro envolvido nesse acidente que acabou fugindo, o carro estava na frente do ônibus. E aí, Fernando, o que aconteceu? O carro tentou virar à direita, aqui na Belo Horizonte, só que aí ele percebeu que era contramão. E, segundo o motorista do transporte coletivo, quando o motorista do carro percebeu que ele entrou na contramão, ele, de uma forma repentina, tentou voltar aqui, novamente, na Quintino Bocailva. E aí, o motorista se assustou, freou de maneira brusca para evitar uma colisão. Nessa freada brusca, infelizmente, algumas pessoas acabaram aí, né, por esse movimento mais rápido, sofrendo alguns ferimentos dentro do coletivo e que agora estão sendo atendidos pelo SEAT. Então, quer dizer, uma desatenção do motorista do carro, quer dizer, a situação, só para a gente ter uma ideia, Fernando, motorista do carro, essa desatenção, né, tentou virar à direita numa contramão aqui na Belo Horizonte, que não pode. E ainda não parou para prestar apoio ao motorista do transporte coletivo e às vítimas. Então, dupla irresponsabilidade aqui na região central de Londrina.